Como deixar a sua conta do Instagram privada? Nesse tutorial vamos mostrar passo a passo como fazer. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho, selecionando a opção Todas as notificações. O primeiro requisito para privar sua conta e impedir que qualquer pessoa desconhecida acesse o seu perfil, veja suas postagens e stories, permitindo apenas que seus seguidores acessem o conteúdo, é que ela seja do tipo pessoal. Mas não se preocupe, que vamos ensinar como fazer se a sua conta já é pessoal e como reverter a conta comercial ou profissional para pessoal e deixar privada. Para deixar o seu perfil privado, faça o seguinte, abra o aplicativo do Instagram e toque à direita parte inferior na sua foto de perfil dentro desse círculo. Agora, toque nessas três barrinhas à direita parte superior e no menu, selecione aqui na parte inferior, configurações. Nas configurações, toque em Privacidade. Na seção Privacidade da conta e opção Conta Privada, toque à direita nesse botão para ativar e na parte inferior, toque no botão Mudar para Privada. Se a sua conta for do tipo pessoal, ela ativará normalmente, como mostramos agora, e somente seus seguidores terão acesso para visualizar o conteúdo de sua conta. Mas, se ao tentar privar sua conta, aparecer essa mensagem, Contas Empresariais Não Podem Ser Privadas, toque no botão OK e faça o seguinte, toque nessa seta para voltar às configurações e agora toque em Conta. Deslize as opções para baixo até o final e toque em Mudar Tipo de Conta. Nesse menu na parte inferior, toque em Mudar para Conta Pessoal. Para confirmar a mudança, toque em Mudar para Conta Pessoal, nessa pequena janela flutuante no centro da tela. Aguarde alguns segundos até o Instagram salvar a mudança. Agora, toque novamente em Privacidade e marque o botão de Conta Privada. Nessa janela na parte inferior, ele lhe informa como será a conta depois de privar. Para confirmar, toque no botão Mudar para Privada. Pronto, agora sua conta foi revertida de Profissional para Pessoal e está privada. Somente seus seguidores podem acessar o seu perfil. Se acessarmos por outra conta que não é seguidor, observe que ela aparece com esse cadeado. O link do tutorial completo em texto e todas as informações estão na descrição do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário abaixo.